Oi, tudo bom? Você gosta de cinema? É capaz de adivinhar qual é o filme com algumas dicas. Você terá 10 segundos para adivinhar o nome do filme através dos emojis. Mas antes inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder os novos jogos. Vamos lá? Deixe nos comentários quantos você acertou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.